Lembrei que ontem na live, a gente conversando, vocês me perguntaram sobre a rotina, né? Das meninas, à noite, como é que elas... Aí teve um comentário depois que eu salvei a live, falando assim Rose, mas como é que elas saem seis e meia da escola e oito horas da noite elas já estão dormindo? Vou gravar pra vocês hoje e vai ao ar amanhã. Oi, gente querida, hoje vocês vão ver a nossa rotina da noite. A mamãe, ela acabou de buscar a gente e agora a gente tá indo pra casa. Chegamos e as meninas estão se aprontando pra ir tomar banho. Vou tomar uma ducha rapidão pra gente poder jantar. Enquanto a Rosiane estava buscando as meninas, estou eu aqui terminando de lavar a louça e fazendo o mexido da janta. E aí, gente, saio da ducha, a janta já tá na mesa. Não satisfeita, ainda pegou uma maçã. E são sete e vinte e três. Ou seja, dá tempo e sobra. Só que a gente precisa parar de procrastinar, a gente precisa parar de tirar coisas que dispersam, tipo isso aqui, ó. Isso aqui é um caminho sem volta. Se liga isso aqui depois que chega, atrapalha na rotina, porque isso desperta, isso agita. Então, gente, uma outra dica que eu posso dar pra vocês, se vocês têm essa enrolação na hora de dormir. Desativa a sala de casa. Apaga a luz, desliga a TV, deixa os cômodos inativados. Porque isso vai tirar distrações, entendeu? Vai tirar interesses. E aí é só focar lá na rotina. E aí, quando for sete e quarenta, a gente programou, né? Isso já tem tempos. A Alexa avisa que está na hora de escovar os dentes. Aí elas vão, escovam os dentes. E aí a gente faz uma leitura com elas, do devocional, da Bíblia, né? Aí a gente olha e... Calma. Ó, uma outra coisa também, ó. As nossas lâmpadas aqui são brancas. Uma outra dica que poderia dar, ó, trocar por amarela, né? É porque está clareando. Mas essas duas aqui são amarelas. Como essas aqui também, ó. Tá vendo? Elas são amarelas e isso já muda o ambiente total. É porque o celular está clareando, né? Mas são amareladas demais. Ainda vai rolar uma limpeza nasal, galera. Olha. Não pode falar com o aparelho, senão vai quebrar. E vai ter que gastar outro dinheiro pra pegar. Outro... Esse é o meu aparelho que eu uso. Tem vídeo aqui no canal, galera, do porquê elas usam o aparelho. Banheiro, fazendo xixi. Eu tiro a roupa, ó. Não pode filmar, né? É. E a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês. Pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Hoje, a mamãe nos contou a história de um menino que estava viajando de avião. E, de repente, o avião começou a enfrentar uma turbulência muito forte. A informação de hoje, então, é... Repitam comigo. Senhor Jesus... Senhor Jesus... Obrigada... Obrigada... Por me guardar... Por me guardar... Nos momentos difíceis... Nos momentos difíceis... Momentos... Delfícies... E atividade... A atividade de hoje é... Você confia que Deus controla todas as coisas? Sim! Já houve algum momento em sua vida? Ó, essa aqui foi a história de hoje. Que pertence a este livro que nós estamos gostando muito, ó. Pão Diário Kids. Ele é voltado para crianças na faixa etária de 7 a 8 anos. Então, são situações do dia a dia envolvendo uma criança dessa idade. Com o olhar de uma criança dessa idade. E são agora... 8 horas, gente. Parece que a gente cronometrou exatamente, mas não. A gente só seguiu a nossa rotina. Que às vezes dá um tempinho a menos e às vezes dá um tempinho a mais. Ó, a Rafa põe a toquinha dela. Que inclusive precisamos comprar outra. Que essa aqui tá furada, né filha? Aqui. Então, dá boa noite pra galera. Boa noite, gente. 8 horas, 8 e 1. E aí, vocês pensam, nossa, que mágica. Nossa, que menininhas mais chuchuzinhas, né? Vão, fazem as coisas, deitam e dormem. No caso da Rafaela, são 7 anos ali fazendo a mesma coisa todo dia. No caso da Heloísa, são quase 5 anos fazendo a mesma coisa todo dia, né? Não foi sempre assim. Mas hoje é assim. Por quê? Porque desde que elas nasceram, nós temos uma rotina. E a gente não foge da rotina. A não ser que seja uma coisa muito extraordinária. Finais de semana, né? Enfim. Mas durante a semana, é sempre assim. Chega da escola, vai fazendo tudo que eu mostrei pra vocês que não vou repetir. Senão vai ficar redundante. Mas elas já sabem, termina uma coisa, faz a outra. Termina uma coisa, faz a outra. Termina uma coisa, faz a outra. Inclusive, a Rafaela escovou os dentes duas vezes. Porque ela tá tão na rotina, que ela terminou de comer a maçã dela, já levantou e foi escovar os dentes. E aí, depois, quando eu fui filmar a Heloísa, ela falou, mãe, mas eu já escovei meus dentes. Eu falei, então, se você quiser escovar de novo, pode escovar pra eu te filmar. Aí ela escovou o dente de novo pra aparecer na filmagem. Mas de tão automático que já tá. Então, elas já sabem. É uma coisa previsível, né? E a gente ainda coloca a Alexa aqui pra nos ajudar também. Aí a Alexa, que eu não filmei, né? Mas a Alexa apita 7,40. Depois ela apita 10 pra 8. Falando pra elas escovarem os dentes, né? Se elas não tiverem escovado ainda. E aí, 5 pra 8 de novo pra lembrar de pegar o aparelho delas. Então, gente, basta seguir uma rotina. Fazer as coisas que, pra vocês, né? São pertinentes e são coerentes aí com a rotina de vocês, né? Com a lida de vocês. Mas com a gente funciona assim. E show maravilhoso. Todos os dias, 8 horas, 8 e pouquinho, elas já estão no quarto delas pra dormir. Tá bom? Espero que tenha elucidado um pouco pra vocês sobre essa nossa rotina noturna. Se você quiser rotina noturna aí de idades mais novinhas, né? Tem aqui no canal também. Basta colocar rotina noturna, éramos dois. Que vai ter na faixa etária, assim, de bebê mais, né? Com certeza. Porque eu gravava bastante essas coisas de rotina. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fica com Deus e até o próximo. Tchau!